Canta Dó Tudo abandonado, largado Só tristeza abandonar um lugar desse Ninguém nem aí Tudo quebrado, largado Uma dó muito grande você Desperdiçar um lugar desse Se você tem condições Aluga o lugar, né? Às vezes a prefeitura não deixa, você acredita? A prefeitura não deixa o pessoal alugar um lugar desse A gente fica aí Tudo largado O cara largou tudo aí E foi embora Que dó Assim se vai com assado, né? Quebrado tudo Que derrubado tudo Sobrou tudo moído Por vândalos E a pessoa tem dinheiro O que ela faz? Larga tudo, arrancaram até as coisas da parede Fazer bagunça, jogaram pedra Quebraram tudo Morro de dó Pessoa ter condições E largar as coisas assim Poderia passar adiante, né? Tudo no almoçado Muita dó Muita dó Muita dó Muita dó Muita dó de não sobrar nada Tanto pra poucos É um quadrão Mostrando como era o passado deles Aqui, ó Salas de reuniões E o morro de dó Pessoas não tendo nada Pra comer E o cara Deixou tudo aí Dá seu like Se inscreve aí no canal Me ajude compartilhando Se inscreve aí Diz a sua opinião Não acha que a pessoa Deveria ter uma lei Pra não abandonar Uma empresa assim Faliu, não sei o que Aluga Passa adiante Né? Não quer vender Mas deveria Alugar a sede do local, né? Não, a pessoa deve estar Bem zona lá Pra largar um lugar assim Deve estar bem zona Se ela perdeu pra prefeitura Pra licitação de alguma coisa Ela tem que Simplesmente Abandonar, né? Mas dá seu like aí Se inscreve Me ajude Jai